Olá, eu me chamo Maria Luísa de Menezes, eu sou artista, educadora e pesquisadora e também estudante de História da Arte pela Unifeste. Eu acho muito importante demarcar esse meu lugar como educadora e como estudante, por pensar que a minha prática artística não se descola em momento algum da minha prática educativa. É um movimento que existe dentro de muitos movimentos, inclusive dentro do movimento negro, no Brasil e no mundo, que sempre pautaram a educação como ferramenta fundamental para a transformação das vidas das populações negras, indígenas e periféricas. Nesse sentido, quando eu penso uma educação antirracista, a importância da gente reformular os imaginários que nós temos de quem são nossos heróis. Os heróis que eu vejo e que eu quero ver no poder são aqueles que eu coloquei na ilustração intitulada de A Batalha pela Alternância de Poder. Então, eu coloco lá as mulheres pretas que têm o conhecimento do axé, que têm o conhecimento ancestral, conhecimento das plantas, das ervas. São os povos originários que têm os seus conhecimentos também ancestrais. São também os jovens que têm acessado os conhecimentos, principalmente as meninas negras que têm liderado muitos movimentos sociais, culturais, artísticos. São os jovens que têm o poder da sarrada, o poder das culturas periféricas, o poder da dança, da música, do canto. Então, esses são alguns dos heróis, além daqueles que pegam metrô, ônibus, que cuidam de famílias gigantes, que trabalham. E aí, a questão que eu coloco dentro do... uma das questões que eu coloco dentro da ilustração, e para mim é uma das mais importantes, é a frase Seja antirracista, seja herói. Então, o antirracismo é uma prática, é um fazer, e nós precisamos fazê-lo todos os dias, e aprender a reconhecer quais são os nossos verdadeiros heróis. E aí eu te pergunto, quais são os seus verdadeiros heróis? E aí Obrigado.